E o balaio tá cheio. Um vazamento de gás deixou prestadores de serviço da Uzi Minas intoxicados em Ipatinga, no Vale do Aço. O acidente causou desespero entre os trabalhadores, como a gente vê as imagens ali, ó. São imagens, inclusive, gravadas aí com celular, né, de pessoas que estavam no local. Hoje, todo mundo tem um celular, né? Aí se torna aí uma espécie de cinegrafista na modernidade. As imagens viralizaram nas redes sociais e o caso ganhou repercussão nacional, inclusive, né? É. A Gisele Ferreira e o Rodney Ferreira acompanharam o caso e trazem uma reportagem pra gente aqui no BG. Pode balançar. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento do socorro. Usando roupas especiais, os bombeiros correm para atender os trabalhadores. Desesperada, a pessoa que grava o vídeo fala que outras vítimas precisam de ajuda. Vou tentar ir lá dentro, tem mais dois caídos lá. Bora, bora, bora ver lá. De acordo com a siderúrgica, 15 funcionários estão internados. Cinco deles estão na UTI e outros dez em observação. A empresa não divulgou qual é o tipo de gás inalado pelos trabalhadores. O presidente do sindicato que representa os trabalhadores informou que as causas do vazamento ainda não foram informadas para a entidade e que irá cobrar um posicionamento mais firme da empresa em relação à segurança dos trabalhadores. Nós estamos apurando, desde ontem à noite nós estamos apurando e vamos exigir que essas coisas não aconteçam. Acidente dessa forma não aconteça. São vários trabalhadores que correm o risco de perder a vida. Nós vamos exigir uma transparência e uma melhor forma de cuidar da segurança dos trabalhadores. Em nota, a Uzi Minas informou que está prestando toda a assistência necessária aos empregados. E a situação operacional na usina já se encontra controlada. As causas do acidente estão sendo investigadas e a gente vai acompanhar isso de perto.